Oi, boa noite gente, tudo bem? Vamos começar nossa live e hoje é sobre como voltar, como resgatar o sexo no casamento. Me contem se está tendo eco na minha fala aqui, que daí eu abro uma janela, apesar de estar bem frio aqui, ou a porta, tá? Boa noite para você que está aqui no Japão e bom dia para você que está acordando aí no Brasil. Obrigada por estar sempre comigo, obrigada por passar esse meio ano comigo, que eu comecei aqui no meio do ano. Boa noite Isis, boa noite Eriquinha, boa noite todo mundo que está entrando agora, compartilha live gente, vai fazendo suas perguntas. Hoje o assunto vai ser mais leve, vai ser mais sobre como resgatar o sexo no casamento, tentar entender também por que parou e aí partir daquele princípio de que existe um jeito de resolver e se os dois querem, os dois podem, certo? Existem casos, claro, que não vai ter o retorno do sexo como penetração e tudo mais por outras alterações, mas a brincadeira vai continuar. O sexo não é só penetração, como eu sempre falo aqui, existem outros complementos. E na live passada, muita gente entrou em contato comigo para falar sobre essa ausência de sexo no casamento e dizia, todo mundo que entrou em contato foi mulheres, tá? Mulheres que sentiam dores, mulheres que queriam ter relação sexual, mas que o marido havia encerrado, tipo, aos 50 anos. Mulheres que não sabia como lidar depois de ter o filho com o retorno à sexualidade. Ou que não se sentia à vontade para isso. Então, vamos falar sobre esse assunto, vamos conversar um pouquinho, tá? A nossa última live do ano. Boa noite, Neuza, boa noite, Pabllo, Alessandro, Tanaka, Patrícia. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Portal Mier. Obrigada por esse espaço. Obrigada por passar esse ano comigo. Obrigada, Júnior, pelo espaço. Sobregando a todos que colaboraram com esse espaço comigo, que estiveram comigo, aliados comigo. Quando... Agora, no próximo ano, a gente vai continuar com as lives, vou continuar com os atendimentos. Na fisioterapia pélvica, para brasileiros que estão no Brasil, continuo. Mas a fisioterapia, a minha fisioterapia aqui, o meu tratamento aqui, o meu jeito de trabalhar aqui é limitado. Porque ainda não tem o registro do Conselho de Fisioterapia. O Conselho de Fisioterapia, o Ministério do Trabalho liberou para algumas atuações e outras não. Então, eu tenho que fazer a prova e a prova em japonês. Por isso, eu tenho um tipo de serviço que não está disponível, os japoneses não estão oferecendo o serviço. Então, eu estou disponibilizando com aval do próprio Ministério do Trabalho e do Conselho de Fisioterapia daqui. Então, eu não sou fisioterapeuta, eu presto um serviço, tá? Então, para soalho pélvico e instruções de pilates. Hoje, eu vou falar sobre como voltar essa química no casamento, né? A ter essa intimidade para ter de novo uma relação sexual saudável. Principalmente as mulheres que entraram em contato comigo, falaram sobre a autoestima delas depois do parto. Mulheres que teve partos difíceis, uma gravidez descomplicada, que tinham um corpo antes e agora tem outro corpo pós-gravidez. Então, essas mulheres se sentem intimidadas a voltar ou tiveram a libido reduzida por fatores emocionais e hormonais também. Mulheres que estão acima dos 50 anos, que querem continuar tendo a vida sexual ativa e tem o prazer e tem a libido, mas o parceiro acaba que não tem mais a mesma disposição. Um parceiro que não tem a mesma disposição pode voltar a ter essa disposição? Pode. Principalmente homens. Quando você perceber que está com a libido ou que está sentindo que não é mais como antes, teve alguma alteração, seja alteração por saúde, seja alteração por diabetes, seja questão de saúde, seja alteração por estresse e tal. Percebeu que tem essa alteração, que ia acontecer alguma coisa, a primeira coisa é procurar um médico. Ir ao médico para saber como é que estão as suas taxas hormonais, como é que está... Fazer um check-up, procurar o exame, fazer o exame, procurar o médico. Saber como é que está a sua saúde, procurar um urologista, saber como é que está a sua saúde. Descobrir o que está acontecendo, ah, Bete, foi uma queda hormonal, é um problema de... O médico disse que é a questão nervosa, né, da condução nervosa. Se ele disser que é um problema na musculação, na musculatura, isso um fisioterapeuta pélvico com atendimento apropriado vai poder tratar e ele vai voltar à vida sexual dele ativa. Mulheres, depois do parto, que percebeu que, ah, Bete, depois do parto não fui a mesma, não sou mais a mesma mulher. Eu perco urina fácil, eu não tenho a mesma aptidão física de antes. No parto eu tive pontos, esses pontos fazem com que eu não tenha a mesma vontade que antes. O fato do meu corpo ter mudado, eu não me sinto mais atrativa, eu não me sinto mais atraente para o meu parceiro. Tudo isso pode ser conversado ou procurado um psicólogo para isso, para resolver essa questão ligada ao emocional, à autoestima e tudo mais. Quando a questão for ligada ao físico, na questão de a musculatura da sua área pélvica, como é que está, se está, ah, Bete, eu sinto que tem uma frouxidão, eu sinto que não sinto mais como antes. Tem o exame para fazer, você vai ao médico, o médico vai fazer o exame, vai saber como é que está essa musculatura, como é que está as suas taxas hormonais, a mesma coisa. Mas o fisioterapeuta, você vai até ele para saber como é que está a musculatura, fazer exames, para saber como é que está a contração, o relaxamento dessa musculatura, se você está tendo, de acordo com os estímulos que o fisioterapeuta for, você vai ter que responder de um jeito ou de outro, para saber se você está correspondendo, se está tendo os reflexos todos certinhos. Ok, tudo tem jeito, tanto na medicina, é possível ter um jeito na medicina, na fisioterapia, com a psicologia. Mas o que dá para fazer em casa, Bete? O que eu não preciso ir até o médico? O que dá para fazer dentro do meu relacionamento com o meu parceiro? Luciano, tudo bem? Carmen, Douglas, tudo bem? Compartilha a live, gente, essa é a última live do ano, não vai ser uma live longa, é rápida, vou só esclarecer algumas dúvidas, principalmente que depois da live anterior, que foi ausência de sexo no casamento, muita gente me procurou, e principalmente gente com dores, gente que já parou de fazer sexo há 10 anos com seu parceiro, e tinha, tem interesse em voltar, mas não sabe como, porque 10 anos é bastante tempo mesmo, você ficar 10 anos com um parceiro, morando na mesma casa, criando seus filhos e tudo mais, sem a relação sexual, sem intimidade, é muito tempo e é muito difícil. E como retornar esse envolvimento outra vez, não é mesmo? Então, estou mais para esclarecer dúvidas rápidas, porque... Boa noite, Arthur, tudo bem? Boa noite. Muita gente tem essas dúvidas de como fazer isso, depois de ter o bebê, como voltar essa intimidade, o que fazer? Bom, primeira coisa, gente, é conversa. O que está faltando muito em muitos relacionamentos é a conversa. Teve um caso mesmo, onde o parceiro parou de ter relação sexual lá nos 40 anos. E aí, ela foi esperando, ela foi esperando, ela foi esperando, e ela não está tendo um parceiro fora, ele não tem uma parceira fora, mas ela foi esperando porque pensou que era uma fase, esse ano, deve ser que esse ano foi difícil e tal, e tal. Isso já se tem mais de 10 anos. E aí, ele, que antes foi parando, parando, e ela não foi se dando conta, e ele também não foi procurar ajuda, hoje ele não consegue ter a ereção. É possível que faça o exame para saber como está, se é possível retornar a ereção, se é possível voltar a essa sexualidade dele, na questão de ter ereção para ter penetração. É possível, mas o que acontece? O que dá para perceber nesses casos? Dá para perceber que existe a falta de comunicação no casal. Porque se o seu parceiro, ele parou de se sentir estimulado, e ele parou de te procurar, e a sua parceira parou de gostar da relação sexual, ou ela começou a reclamar que está sentindo dor, que não está gostando mais, que não está sentindo mais vontade e tal, o que tem que ser feito? Conversar, saber o que está acontecendo, se essas dores que ela está sentindo, é por alguma alteração hormonal, se é por alguma alteração física, se é alguma coisa psicológica, tem que saber as causas. Se nesse contexto, se, ok, foi procurar ajuda, foi procurar saber as taxas hormonais, saber como é que estava no médico, e não teve alteração, vão procurar saber o que está acontecendo no relacionamento, para o casal não estar mais se envolvendo sexualmente. Porque é estranho que você veja o seu parceiro parar, e sua parceira parar de gostar da relação sexual, e você vá deixando. As coisas não se resolvem por elas mesmas, as coisas se resolvem conversando, você vai procurar seu parceiro, você vai conversar, você vai dizer o que está acontecendo, que você ultimamente sente dores na relação sexual, que você não está mais sentindo a libido, deve ser o remédio que você trocou, porque dependendo do remédio, dependendo do tipo de medicamento que você vai usar, vai se interferir na sua libido, vai interferir na sua relação sexual, vai ressecar o canal vaginal, isso tudo, até o sabonete, dependendo do tipo de sabonete que você utiliza, para se higienizar, também vai ter uma alteração na região íntima, e na mulher isso é muito complicado, porque uma vez que existe um ressecamento, uma alteração nessa região íntima, vai causar dor, vai causar, a mulher vai contrair a musculatura sem querer, não é porque ela quer, mas a musculatura dela vai contrair, ela vai sentir dor, ela vai sentir incômodo na relação sexual, e isso vai fazer com que ela não queira ter relação sexual. Outras coisas, outros fatores que podem interferir, principalmente no homem, é o estresse, as preocupações com o dinheiro, a preocupação com a criação do filho, porque o filho está fazendo isso ou aquilo, e ele está preocupado se o filho vai se envolver com droga, e tal, e tal, e tal, e tal, esse tipo de estresse, esse tipo de preocupação, até mesmo, eu sei que os homens têm uma, uma autoestima, tipo, lá em cima, muitos homens, mas outros se constrangem, porque a medida que vai chegar na idade, ele vai ficando com a barriguinha, ele não tem mais aquele pique para jogar futebol, ou ele não se sente mais atraído, ou atraente, ou essa mulher é mais jovem, e ele se sente, ele pensa que aquilo não está mais satisfazendo a esposa, e isso vai fazendo com que ele reduza a apetite sexual dele, e a ponto de não ter mais, são fatores que podem levar, né, diabetes, são fatores que podem levar a uma redução da atividade sexual, e o que cabe ao parceiro, é conversar, investigar, saber se está tudo bem, por que parou, o que está acontecendo, por que trocar o perfume, trocar o jeito, mudar a posição, mudar a forma de fazer sexo, boa noite Cecília, tudo bem, mudar a posição, mudar a jeito de fazer sexo, eu sei que você nessa idade, você provavelmente já deve ter sua casa própria, esses filhos criados aos 50, aos 40 anos, já deve ter uma estrutura, isso não impede vocês de ir a um hotel, a um hotel, fazer uma viagem, fazer sexo no carro, fazer sexo no campo, mudar, porque quando existe o divórcio, a separação, e vem uma nova pessoa na relação, né, nos casos que existe o divórcio, separação por outros fatores, né, e vem uma pessoa nova na relação, a apetite sexual, não volta, não renova, por que que renova? Não é a pessoa que renovou o apetite sexual da pessoa, do quem estava no casamento, o que renova, é a novidade, é a curiosidade, é aquele desafio, aquele encontro, um café da tarde, uma saída para uma balada, um encontro num hotel, isso faz com que as pessoas se renovem, e por que isso não pode existir dentro da relação que já existe, da relação do casal? Então, uma sugestão é sair, deixar os filhos em casa, entrar no carro, ir a um motel, ir a um rio, a um parque, namorar, namorar mesmo, de verdade, de olhar no olho, de conversar, de não perder a intimidade, uma coisa interessante, na conversa que a gente sai com amigos, ou colegas de trabalho japoneses, eles acham estranho quando a gente, ou se eu encontro o digníssimo, eu chamo digníssimo o meu marido, eu encontro o digníssimo, e a gente se cumprimenta com um beijinho, ou pega na mão, ou dá um beijo na testa, ou dá um beijinho no rosto, eles acham muito estranho saber que a gente tem esse jeito de se tratar, para a gente é natural, é tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, para eles, é tipo, nossa, você ainda beija a sua mulher? Nossa, ela ainda te manda beijinho? Vocês ainda dormem juntos? Então, assim, são coisas que, quando você vai fazendo todo dia, parece normal, é natural, mas se você perdeu lá atrás, no namoro, casou, teve filho e perdeu, e agora recuperar é um pouco mais difícil, mas não é impossível, dá para recuperar, dá para ir tendo uma brincadeira em casa, criar uma nova dinâmica, criar um joguinho diferente, criar uma nova forma de fazer sexo, às vezes as pessoas engordam no casamento, e o que era antes atraente no corpo e tal, a própria pessoa acha que não é mais, e isso ela afasta o parceiro, ou ele afasta a parceira, pensando que aquilo, o parceiro, está sendo desagradável, e esse jeito de, esse afastamento, né, acaba gerando um mal entendido, porque um pensa que está se afastando por causa dele, e o outro pensa que está se afastando por causa dele, e na verdade, os dois estão se afastando, entende? Ok, o que que precisa nessas relações? Elogios, nossa, você mudou a cor do cabelo, você fez a unha, você fez as sobrancelhas, você colocou cílios, perceberam que meus cílios estão lindos, inclusive? Olha que bonito, fiz meus cílios, né, Nath? Obrigada, Nath! Então, assim, fazer coisas diferentes, eu odeio fazer a unha, mas essa semana, eu fiz a minha unha, quer dizer, fui fazer a minha unha, né, que eu não sou a pessoa que faz a unha, mas, assim, são coisas que deixam você renovada, você está se valorizando, e o outro está vendo você se valorizar, e isso gera uma cobiça, um interesse no outro, então, assim, faça por você, se interesse por você, goste de você, e isso também tem que gerar no outro, um interesse, vai acabar gerando um interesse, faça coisas novas, é verdade que japoneses dormem em cama separada, logo após o casamento, pois então, Rosene, eu estou besta, estou chocada com isso, porque isso deve ser uma coisa muito natural para eles, estou aprendendo ainda, gente, vocês que moram no Japão há muito tempo, podem comentar aqui, dizer assim, Beth, é assim mesmo, não é assim, tudo mais, mas estou chocada, tanto é que, quando você vai comprar edredom, cobertor, lençóis, essas coisas em lojas de artigo para casa, variedade de cama de solteiro, é tipo absurda, tem muito material para cama de solteiro, de todas as cores, mas, quando você vai comprar para cama de casal, King você nem tem, você desiste, você encomenda pela internet para cama King, mas quando você vai comprar material para cama de casal, é muito menor a quantidade do que para cama de solteiro, sabe, esses dias mesmo, eu fui comprar, tive que comprar um material no site, porque eu não consegui material para cama de casal, do jeito que eu queria, porque nas lojas vendia o mesmo material, mas para cama de solteiro, entende, aqui é muito complicado isso, e eu não entendo ainda, estou ainda em processo de aprendizado, quando eu chego na empresa, e converso com as moças de lá, as mulheres de lá, elas acham muito natural, mas elas não aprofundam o assunto, talvez também porque eu não falo o idioma, então, eu fico catando palavras, né, é difícil, em reuniões, de amigos, que uma é japonesa, o marido é de outro país, não necessariamente brasileiros, ela fala que, eles dois tem a relação sexual ativa normal, ok, mas as duas irmãs dela, por exemplo, que é casada com japoneses, elas tiveram relação sexual para ter o bebê, e depois não tem mais relação sexual, e eu tipo, fico, mas como assim, Jesus, não tem mais relação sexual, inclusive, uma das irmãs, para acelerar o processo de ter logo o bebê, ela, 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 ela teve a relação sexual no período fértil, ficou de cabeça para baixo, para que, o processo de fertilização fosse, exato, e aí, teve o bebê, e cada um que vive sua vida dentro da mesma casa, só que mora, dorme em cama separada, isso é tipo, muito, muito chocante, é para não perder a privacidade, ah, entendi, dorme em cama separada, para não perder a privacidade, e o sexo, e o sexo, como é que é, é sem privacidade, me conta aqui, responde aqui para mim, por favor, estou aprendendo, gente, eu estou assim, sem entender também, boa noite, realmente é assim mesmo, e quando dorme junto, coloca as crianças no meio, da cama, então, é outra coisa, que eu vou falar, sobre essa questão, dos filhos dormirem, no meio do casal, porque, primeiro, era só vocês dois, né, aqui em casa, só somos nós dois, a gente tem nossa vida, a criança, ela vem depois, para a relação, e ela também precisa, da vida dela, e ela também precisa, cortar laços, ela também precisa, da privacidade dela, desde cedo, mesmo a criancinha assim, ela tem que ter, o espaço dela, a cama dela, e tudo mais, colocar a criança, no meio do casal, colocar a criança, para dormir, sempre, ali no meio do casal, também, ele restringe, e ele começa, a dar, dar espaço, para, essa ausência, essa quebra, da libido, porque a mãe, fica o tempo todo, envolvida com o filho, porque o filho, realmente precisa dela, ela, nesse momento, o filho, realmente precisa dela, só que ela também, acaba se esquecendo, que ela é mulher, e não pelo parceiro, estou dizendo, mas mais por ela, porque acaba, que ela se anula, como mulher, para exercer, somente, o papel de mãe, quando, amigas minhas, tem filhos, muitas, assim, que eu consegui, ter acesso, e teve filhos, eu aprendi, a dar, lingerie, para a mãe, ou levar, um presente, para a mãe, ao invés de levar, só um presentinho, ou uma coisinha, para a criança, quando visita, aprendi isso depois, né, eu aprendi com o tempo, digamos assim, é, porque, naquele momento, que a criança, nasce, a mãe, todas as atenções, é para a criança, né, leva o presente, para a criança, vai ver a criança, e tal, e a mãe, fica ali, a mãe, está inteiramente, voltada para a criança, ela não, não vai se importar, com isso, ela, ela vai achar, bom, ver a criança dela, sendo mimada, paparicada, o tempo todo, só que isso, de dar um presente, para a mãe, conta para a mãe, dizendo assim, nossa, você é uma mulher, que teve um bebê, né, você, olha que maravilhosa, é você, que teve um bebê, não uma, uma, a segunda parte, né, a criança chegou, nossa, criança, seu filho, seu filho, você, tipo, anula você, e é seu filho, então, é, eu costumo agora, aprendi agora, que quando você tem uma mulher, uma amiga, uma mulher que tem um bebê, você leva, pode levar o presente para o bebê, que ele está chegando, ele, mas a mãe, a mãe naquele momento, precisa ser acolhida, precisa ser bem tratada, mimada, paparicada, zelada, alguém, uma amiga precisa cuidar do cabelo dela, a outra precisa cuidar da pele, uma precisa lavar a louça dela, porque ela é a mulher, então, no casamento, na, quando, o casal, ele, ele tem esse bebê, o marido tem que entender que ele também teve o bebê, ele também pariu, emocionalmente, vai ter que parir, então, e, é, cada um tem que ser o seu espaço, o marido continua, e a mulher continua sendo parceiros, com, agregado, com uma criança, que eles vão cuidar, e cada um, no seu espaço, o casal, e a criança, os dois, cuidando dessa criança, entende? Bem louco, bem louco, o fato de não dormir junto, o fato de não ter relação, tudo isso é muito louco, né? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas, muitas mulheres, depois que tem filhos, dormem cedo com os filhos, para evitar o sexo, sim, verdade, por vários fatores, por vários fatores, por, é, ela está constrangida, porque, para a mulher, é difícil voltar a relação sexual, já que, é, o corpo dela se alterou, né? Uma vez, a Ivete Sangalo, falou no programa do, ela falou no programa do Faustão, depois de ela ter bebê, né? Ela teve o primeiro filho dela, e ela estava se fechando inteira, e, tipo, meio que repelindo o marido dela, se não me engano, porque ela estava, ela não estava se vendo como mulher atraente para ele, né? E ela, nesse momento, ela foi até, quando, uma das consultas da criança, o pai e a mãe, na médica, é, terminou a consulta, estava tudo bem com a criança, ela levantou para ir embora, e ele voltou da porta, o marido voltou, e, ele perguntou, e aí, doutora, a gente já pode? Ele fez essa pergunta assim, já, já posso? E ela, quando ela percebeu essa pergunta, ela falou assim, mas, ela falando assim mesmo, mas ele está querendo comer isso aqui, aí ela percebeu, que ela continuava atraente, continuava mulher, continuava, é, é, sendo, a, desejada pelo marido dela, mas isso, ela, ela não tinha ouvido antes, porque, então, ela só estava envolvida com o filho, com a criação, com aquela, com cuidados com aquela criança, ela não tinha se notado, então, é, é importante, um parceiro também dizer, nossa, você deu o bebê mal, se continua maravilhosa, continuar elogiando, para isso, continuar, crescendo dentro da mulher, porque, mesmo porque os hormônios, da, da, durante o parto, e durante a amamentação, o corpo, o próprio corpo da mulher, vai produzir hormônios, para ela proteger, essa criança, ela vai, é, todos os hormônios produzidos, produzidos, são para a proteção, dessa criança, para ela se lembrar da criança, para ela ver a criança, para ela, é, gostar do cheiro da criança, o corpo, ele se prepara para isso, então, esse aviso externo, do parceiro, dizendo, nossa, como você está bonita, desperta sim, a sexualidade da mulher, assim, também o contrário, de, o parceiro olhar, fala, nossa, depois do filho, você está lá nessas coisas, né, nossa, mas quando é que, e aí, quando é que você vai me satisfazer, ou, e aí, já deu tempo, né, então, esse tipo de, de, de abordagem, isso faz com que a mulher, realmente, não queira, que, ser, perto dela, né, tendo relação sexual com ela, então, é, parte também, é importante também, essa, esse envolvimento do parceiro, nesse processo do pós-parto, para voltar a relação sexual também, concordo com você plenamente, no que o, que o casal tem sim, que namorar muito, é, meu filho, é, muito, meu filho, mas minha esposa é esposa, sim, eu entendi, que o casal tem que namorar muito, o filho é muito especial, mas a esposa, ele também, eu também acho, é isso mesmo, porque assim, o filho, ele é uma, é um, ele, é um produto do amor de vocês, certo, o amor de vocês, virou uma pessoa, o, o, o sentimento que vocês tinham, um pelo outro, virou uma pessoa, e vocês continuam tendo, esse mesmo sentimento, esse mesmo envolvimento, essa mesma atração, o homem e a mulher, continua sendo homem e mulher, apesar de ser pai e mãe, né, e depois disso, perde a sexualidade, cada um por si, não, continua sendo casal, e essa criança, continua sendo criança, essa criança vai crescer, vendo, essa relação, que ele, que, de, esse laço, que existe entre o pai e a mãe, e isso vai ser muito positivo, ver o pai elogiando o cabelo, ver o pai elogiando a mãe, é, o rosto da mãe, o jeito que a mãe fala, a risada da mãe, ver a mãe elogiando o pai, dizendo que ele é bonito, que ele, isso é muito importante, para a criação de uma criança, a criação de um filho, então, é, ter esse namoro, essa intimidade, depois, só fortalece, só amadurece, só beneficia a criança, e, você romper isso, cortar essa intimidade, com o seu parceiro, porque nascer uma criança, não faz muito sentido, né, quem mais teve pergunta aqui, é, gente, se eu não estiver vendo a pergunta de vocês, por favor, me perdoem, tá bom, mas eu estou tentando aqui, acompanhar, é, para o homossex, é satisfação pessoal, mas, para a mulher também, é prazer, é satisfação pessoal, desde que ela chegue ao orgasmo, outra coisa bem complicada, é, essa questão, do orgasmo feminino, porque daí, o homem, que tem o interesse da sexualidade, e ele quer ser rápido, ele faz a penetração, ejacula, e acabou, mas a mulher, ela quer, também, chegar ao orgasmo, e a mulher, pode ter muito mais picos de orgasmo, que o homem, o problema é, autoconhecimento, que muitas mulheres, não se conhecem, não sabem onde deve ser tocada, não sabem o que tem que ser feito, pensa que só, vai ter orgasmo, se for na penetração, e, o órgão sexual, sexual, sexual de uma mulher, ele é o clitóris, botei até aqui, fora, é aqui, isso tudo aqui, é um clitóris, que fica, dentro, ele fica assim, a ponta do, do iceberg, né, digamos assim, de um clitóris, é isso aqui, ó, isso aqui, é o clitóris, lá em cima, isso aqui, é a relação, é a, o órgão sexual, de uma mulher, onde está a sexualidade dela, onde está, o estímulo sexual, vai partir daqui, tá bom? A penetração, ele é um a mais, ele, é um ponto de estímulo, bem intenso que tem, é, um pouco, acima, no interior, duas falanges, para dentro, e, na parede superior, da vagina, ok? então assim, isso aqui, ó, isso tudo é um clitóris, que ele vai ficar, aqui, ó, isso tudo, ele está, isso aqui, era só a ponta do iceberg, ou seja, a mulher, ela vai ter estímulo, de várias formas, e você, querido, se você não tem mais a ejaculação, se você não tem mais, o, a ereção, se você não tem aquela potência toda, ela vai continuar, querendo a relação sexual, então o que é que você vai fazer? Você vai continuar andando o sexo para ela, se você quiser, né? Mas se você não quiser também, não posso fazer mais nada. É assim, o sexo tem vários momentos, tem as preliminares, tem a, o, a ejaculação no homem, tem o pico do prazer, que é orgasmo, tanto em um quanto no outro, mas pode ser feito de várias formas, pode usar brinquedinho, pode usar dedo, pode usar boca, pode usar várias coisas, e o fato de, é, sua mulher, não, não tá querendo muito a relação, ou nunca gostou, ou, não tem aquele, aquele pico de prazer e tudo mais, tem que descobrir por quê, por que que não tá tendo, o que que acontece? Será que você tá estimulando? Será que ela não, grande parte das mulheres, não tem, é tipo, mais da maioria das mulheres, não tem orgasmo, só na penetração, ela não sente tipo, é tipo, ok, penetração só, tá? Então, o orgasmo mesmo, ela vai sentir no estímulo do clitóris, ok? Ela vai sentir quando estimulado o clitóris, que é esse que tá aqui, que aparece aqui, tá bom? Que tá coberto, aqui é o clitóris, aqui é por onde sai o xixi, e aqui é por onde sai o bebê, que faz a penetração, que sai a menstruação, ok? Mas o estímulo tem que ser dado ao clitóris, tem uma capinha, ok, e aqui. Se você não tá estimulando, a ponto dela, se você tá fazendo a penetração, e ela não tá chegando ao orgasmo, tem que estimular o clitóris, antes ou depois da penetração, ver se ela tá lubrificada, se existe uma, se o clitóris está enrijecido, com bastante sangue, pra poder ela ter a libido, digamos, o orgasmo, né? Ter lá em cima o pico de orgasmo. Então, se você não tá conseguindo chegar, mulher, se você não tá conseguindo, tem que se descobrir, saber o que que você gosta, por que que você não tá conseguindo, por que que você gosta de, de que jeito você gosta, você tem que contar pro seu parceiro. À medida que você vai se descobrindo, se autoconhecendo, você vai contando pra ele, e ele vai estimulando aqueles pontos e tal, e vai só melhorando a relação. Durante, muita gente fala, e já me falou, quando adolescente, jovem, ela tinha uma relação sexual diferente, de malabarismo, e de performance, e de quantas vezes, e ela diz, e muitas dizem que nem sempre era interessante, era tipo, só pra dizer que fez, mas não era interessante. Depois da vida adulta, que ela foi se descobrindo, se autoconhecendo, aí sim, a relação sexual passou a ser interessante, por que ela passou a ter o orgasmo, de verdade, e ela passou a fazer a relação, a ter a relação sexual, voltada pra ela, e não pra satisfazer o outro, deixar o outro contente. Então, quando ela passa a se satisfazer também, aí sim, a relação sexual fica melhor. Durante o casamento, à medida que você vai adquirir intimidade com o outro, contando pro outro o que gosta, isso faz com que você também, aumente as frequências de relação sexual, porque a partir dali, o parceiro já vai no alvo. E aí, não importa se você vai ser rapidinho, ou se vai ser demorado, não importa, porque tem gente, que tem muita mulher, que vai chegar ao orgasmo, muito rápido. Essa de que, as mulheres demoram a chegar ao orgasmo, nem todas, não servem pra todo mundo. Algumas mulheres vão ser rapidinho, foi, acabou. Outras mulheres, vai demorar um pouco, e aí você vai ter que descobrir, onde tocar, o que fazer, para essa mulher chegar ao orgasmo, ok? E assim também o homem, não é só a penetração, tem outras coisas que você pode fazer, para ter a relação sexual, e o estímulo. E às vezes, você só não está tendo uma ereção, e tal, porque você não está tendo o estímulo certo, você não está, não se descobriu ainda, não disse, não sabe ainda o que gosta, mesmo você que tem 50 anos, isso não te impede, de sabe, de não saber, sabe? Então, à medida que você vai se descobrindo, se toca, e pede para ela tocar, faz uma brincadeira, usa um acessório, usa um creminho, usa uma, e vai usando outras coisas, e você vai se descobrindo, e descobrindo o que gosta de realmente, o que faz seu corpo, ficar realmente excitado, e o que você não gosta, e vai ver que tem coisas, que você e sua parceira faz há 30 anos, que você nunca contou para ela, que não gosta, e aí ela faz repetido, às vezes, às vezes ela nem gosta de fazer, mas ela repete, 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 porque pensa que você gosta, que tal hoje, você chegar lá e contar, começar 2020, dizendo para ela assim, ó, vamos melhorar essa bagaça aqui, vamos melhorar isso aqui, eu gosto disso, não gosto daquilo, o que você gosta, como é que você gosta, onde é que você quer que eu toque, porque isso faz com que a relação melhore, tanto a relação sexual, quanto a relação conjugal, a intimidade do casal é muito importante, mulheres que, a vida toda, nunca sentiu orgasmo, passou a vida toda fingindo, pensando que era o certo fingir, fingindo orgasmo, e aí agora que resolveu contar, que não gosta, porque sente dor, porque nunca, porque arde, porque a vulva dói, por várias razões, que a pessoa, o parceiro não tem nem culpa, porque não sabia, então conte para o seu parceiro, o que te desagrada, que, ah, quando eu troquei este anticoncepcional, eu não tenho mais vontade, de ter relação com você, e isso deve ser um problema hormonal, porque o fato de existir amor, não quer dizer, que vai ter a libido lá em cima, que vai ter o prazer sexual, gente, tem muita mulher que faz sexo, com dores, a vida toda, sem poder contar, porque se contar, vai dizer que está traindo, vai dizer que é porque não gosta, e tal, várias coisas, porque existe dores, na região vaginal, que não pode ser visto, não tem o vermelhidão, não tem a inflamação, você vai no ginecologista, não tem nada, você passa remédio, não passa, então você precisa saber, a causa daquilo, para identificar, porque você tem aquela dor, e não é porque você não gosta da pessoa, não é porque você não quer ter relação, você se estimula, você quer ter a relação, você quer estar com aquela pessoa, mas existem dores, que impede você, chegar ao orgasmo, e à medida que o tempo vai passando, você não vai querendo mais, porque, você não quer uma coisa que dói, você quer uma coisa que te estimule, que você sinta prazer, então, se isso está acontecendo, você tem que conversar, se você não quer conversar com seu parceiro ainda, procura um profissional, vá ao médico, liga pra mim, eu atendo nesses casos, passo pro profissional que for responsável, se eu não puder atender, ok? Mas, entre em contato, o meu telefone que vocês têm, que é o 81, que é Japão, 80 40 26 36 46, tá? 80 40 26 36 46, então, vocês entram em contato, e aí, se for de minha alçada, eu vou atender, se não for de minha alçada, eu vou passar pra, o profissional responsável, e essa pessoa vai, vai atender, tá bom? Mas, não fique sem falar, e converse, outra coisa, o fato de você, ai, não vou ficar sem falar, e vou conversar, mas vou conversar com quem? Com a vizinha? Com o cara do bar? O cara do bar não conhece tua esposa, querido, o cara que joga bola com você, não conhece tua esposa, o teu amigo, tu contando essas coisas pro teu amigo, não tá fortalecendo seu casamento, então, assim, converse com a tua esposa, se você tem algum problema, se você viu que ela não gostou, e tal, não é com a vizinha, com o cara do bar, pro teu pai, que você vai contar, você vai falar com ela, não adianta você ficar, ai, olha, eu vou largar fulana, porque fulana, isso e aquilo, aí você larga, e teu amigo pega tua fulana, por quê? Porque ela já vai saber, como tratar tua mulher, e aí você tá contando pra um e pra outro, em vez de você procurar um profissional, ou procurar ela pra conversar, então, pra resolver as relações conjugais, procura o parceiro, converse com o parceiro, e depois, procura atendimento profissional, pra resolver o que que tá acontecendo, pra saber o que que tá acontecendo, se é possível ser resolvido, ok? Hoje, gente, a live é bem curtinha, se eu deixei alguma pergunta aqui, por favor, torne a fazer, mas vocês tem meu telefone, ano que vem, 2021, a gente vai tá junto outra vez, as inscrições pra o Pilates online, estão abertas, falam comigo no 4026, 80, né? 4026, 3646, aulas de Pilates online, e atendimento online também, e presencial, aqui, no meu estúdio, ok? Beijo, fiquem bem, mais lives, gente, obrigada Cecília, obrigada Tatiana, mais lives, gente, a gente vai conversar em outras lives, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, pode mandar suas perguntas, eu vou ficar respondendo, depois terminar a live aqui, tá bom? Beijo, eu desejo que vocês tenham um feliz 2021, que esses problemas todos não afetem vocês, e que vocês se resolvam sexualmente, sejam felizes, porque pessoas que transam, não fica pra lá, eu quero ver vocês felizes, ótimo 2021 pra vocês também, tá bom? Mais perguntas, eu vou estar aqui, pra responder, obrigado ao Projeto Mulheres, que sempre está comigo, ao Portal Mie, a Nath, no IGA, e a Academia Scópio, beijo pra vocês, fiquem bem, e até a próxima live, tchau, tchau.